Feliz pra você, a saudade querida Nunca seja feliz, se não me for Muitos anos de dia E uma vez que a saudade querida Nunca seja feliz, se não me for Muitos anos de dia E Jesus já passou Essa nossa oração Que que valia a vida Que eu quero ir Eu não vou 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 ir